O espelho reflete um novo sonhar, no ser mulher, lição de amar, a voz que ninguém vai calar. É essa parte que me emociona, gente! Vem comigo, Império Ricardense! Chega brincando bateria! Alô, Império! A luta continua, meu povo! E Marias, são raíhas, coroadas do meu carnaval, na Ricardense é esprimacia, uma guerreira de sangue real. E Marias, são raíhas, coroadas do meu carnaval, na Ricardense é esprimacia, uma guerreira de sangue real. A luz da lua de prata, sublime beleza e esplendor, a flor encantada, exala o perfume do amor, valentes guerreiras da flecha cerqueira, o ventre do mundo semeou. E criou o curumi, embalou o erê, carne, mande lente, alimentou o guri, cuidou da ciá, curou-se, ou sim. Oh, Maria, me deu sua atenção, melodias emanam emoção, lavadeiras, recorram lamentos, no perdilhar da mais linda canção. Oh, Maria, me deu sua atenção, melodias emanam emoção, lavadeiras, recorram lamentos, no perdilhar da mais linda canção. Estrelas, estrelas da noite a enfeitar, damas dos cabarets, com sorte fiel a me conquistar, intuição que não falha. Ser maternal, celestial, a joia rara. As matriarcas do samba, são guardiãs desses pambas. No coração traz a luta, dentro do peito bravura. Guerreira soberana, cumpre o seu papel. O espelho, o espelho, reflete o novo sonhar. No ser mulher, lição de amar, com a voz que ninguém vai calar. E marias, são raíhas, coroadas do meu carnaval. Na rica pência exprimacia, ama guerreira de sangue real. E marias, são raíhas, coroadas do meu carnaval. Na rica pência exprimacia, ama guerreira de sangue real. A luz da lua, a luz da lua de prata. Sobrilha, beleza e esplendor. A flor encantada, pensar no perfume do amor. Valentes guerreiras, da flecha seteira. O ventre do mundo semeou. E criou o curumim, embalou o erê. Carmin, mantinente, alimentou o guri. Cuidou da senha, curou o senhose. O maldinha me deu sua bênção. Em cima, gente. Pelos dias, eu mando emoção. Lavadeiras, eu tomo lamentos. No pedilhar, dá mais linda canção. O maldinha me deu sua bênção. Pelos dias, eu tomo emoção. Lavadeiras, eu tomo lamentos. No pedilhar, dá mais linda canção. Estrelas da noite a enfeitar. Damas dos cabarets. Com sorte fiel, a me conquistar. Intuição que não falha. Ser maternal, silencial. A joia, a vara. As matriarchas. O samba, são guardiãs. Esses bambas, no coração traz a luta. Dentro do peito bravura. Regreira soberana, cumpre o seu papel. O espelho reflete um novo sonhar. Você é mulher, lição de amar. A voz que ninguém vai calar. E marias, são raíhas. Coroadas no meu carnaval. Na vida, tem cés primazia. Amaguerreira de sangue real. E marias, são raíhas. Coroadas no meu carnaval. Na vida, tem cés primazia. Amaguerreira de sangue real. Alô, meus mestres. Chega brincando bateria. Bateria, sensação imperial. Essa parte que me emociona, gente.